Rafaela Santos é uma cantora da música brega do estado de Pernambuco. Rafaela Santos é natural do estado de São Paulo e iniciou sua carreira cantando em igrejas. Quando veio para o estado de Pernambuco, virou fã da cantora de brega Priscila Sena, onde se inspirou e começou a cantar bregas com os MCs Metal e Cego e o MC Vertinho. Em seguida, virou um vocalista da banda A Favorita. Rafaela Santos resolveu seguir carreira solo lançando bregas de sucesso como Me entregar a esse amor vagabundo Eu era tua e tu de todo mundo Sai daqui com seu beijo sujo Pra que prometer o céu e depois me jogar no chão? Pra que prometer amor se era só ilusão? Seu mentiroso, cachorro sem coração Tu nunca me amou, nunca foi amor Era só tesão, era só coxão Seu mentiroso, cachorro sem coração Tu nunca me amou, nunca foi amor Era só tesão, era só coxão Hoje, Rafaela Santos, assim como Tayara Andresa e Priscila Sena Ainda faz muito sucesso no estado de Pernambuco Tchau, tchau!